A primeira coisa que eu quero que você saiba é que tocar de ouvido não é algo tão simples assim Você precisa ouvir muita música, tocar bastante e exercitar bastante Hoje eu vou te dar 4 dicas pra você sair daqui depois desse vídeo Ir lá pesquisar sobre os assuntos e começar a exercitar Senão você não vai conseguir tocar de ouvido A primeira dica é você saber e estudar campo harmônico O campo harmônico é muito importante porque ele vai dizer a família dos acordes Ele vai dizer a tonalidade e assim que você conseguir achar um acorde de uma música Você já consegue saber de campo harmônico o que ele é e fazer esses testes, tá bom? A segunda dica é você se acostumar a tocar as músicas por graus e não por acordes Por exemplo, se eu tenho uma sequência de dó, fá e sol Eu pensar em graus 1, 4 e 5 Isso me faz e me ajuda a trocar de tonalidade de uma forma bem fácil E também começa a criar padrões na minha cabeça que vão me ajudar a tocar de ouvido mais pra frente, tá bom? Terceira dica E essa dica vale também pra você que quer parar de tocar com a cifra na frente Parar de usar a pasta na frente Então a dica é evite usar anotações Anote na sua cabeça e exercite na sua cabeça, tá? Então essa é a melhor dica, é a melhor coisa que você pode fazer Pra que você consiga desenvolver sua memória musical Eu, por exemplo, não tenho uma memória muito boa no meu dia a dia Mas minha memória musical e a sensação que eu tenho com relação aos acordes é muito boa E isso me ajuda e facilitou pra que eu consiga tocar de ouvido Ouvir as músicas e tirá-las de ouvido E a quarta e última dica E é muito importante também, na verdade todas elas aqui são É que você saiba diferenciar acordes maiores de acordes menores Como é que você vai fazer isso? Uma dica fácil é você pensar na sensação, né? A sensação do acorde maior é uma sensação de alegria E a sensação do acorde menor é uma sensação de tristeza Então se você conseguir ouvir uma música e já saber se o acorde é maior ou menor Mesmo sem saber quem é ele, qual o acorde é, qual exatamente, qual nota que é Você saber diferenciar isso Você já tem meio caminho andado Depois é só você passar pro seu instrumento E conseguir achar ele dentro daquilo que a gente já falou aqui Que é o campo harmônico e as sensações, tá bom? Então fica aqui essas quatro dicas pra você iniciar e começar a treinar o seu ouvido E mais pra frente conseguir tirar músicas de ouvido, tá bom?